Eu comecei no cinema, em 1986, fazendo o filme do Caetano Veloso, Cinema Falado. Nessa época, eu comecei fazendo estilo. E o estilo é aquela profissão que você fica no set esperando muito tempo, porque você está ali para tirar foto da cena, naquela época. Então, assim, filmava, saía a câmera e entrava o estilo para fazer aquela foto da cena e pronto, que depois é para a divulgação, para a porta de cinema. E foi muito engraçado, porque um dia eu vi o Caetano comentando assim, eu gosto desse pessoal de câmera, eles estão sempre cochichando, e aquilo me deu uma antenada. Eu falei, nossa, para lá que eu vou. E como eu ficava muito tempo parada no set, eu resolvi fazer essa mudança, comecei a fazer assistência de câmera. Então, foi assim, uma vez eu brinquei com o Caetano, eu falei, poxa, Caetano, você é culpado de eu estar aqui na fotografia. Eu falei, Maritza, culpa não. Culpa é uma palavra muito séria. Eu sou o responsável. Daí, eu fui step by step, até chegar a ser diretora de fotografia. Foi muito bom para mim, porque me deu uma base muito grande. E eu parava, sempre estudava. Tinha que estudar os pintores, eu tinha que estudar Bermet, Rambran, porque tudo, assim, a direção de fotografia, você tem que iluminar, você tem que ver de onde vem a luz, que faça aquilo, seja natural, né? E nada mais como os grandes mestres da pintura para te ensinar isso. Eu acho que a direção de fotografia foi muito importante para o meu trabalho hoje em dia. porque, se você olhar o meu trabalho, primeiro que tem uma coisa super geométrica, super bem enquadrada, sabe? É uma coisa que vem da fotografia. A gente está lá, está assim, né? Eu estou sempre fazendo quadro, olhando, cortando. É uma coisa muito específica. E é o que eu faço com a minha fotografia. Se você olhar aqui, é isso, né? E eu tenho essas referências. Fora a simetria, eu tenho a referência de luz, de enquadramento, de pintores, sabe? Tem um trabalho aqui, eu falo que é o meu Jasper John, porque parece a bandeira americana. Esse aqui, eu falo que é o meu Mondrian, porque tem todos os grids. Então, tem sempre uma referência da arte. Eu acho que o olhar da fotógrafa está sempre mudando. É uma coisa que, cada vez, você vai aprimorando mais, você vai vendo coisas que você não via. Tanto que, assim, eu tenho esse trabalho da piscina, que é um trabalho super forte. Eu acho que vocês não olhavam as piscinas, né? E, hoje em dia, com o meu trabalho, talvez as pessoas comecem a olhar um pouco mais a piscina de outra maneira. A primeira piscina, eu acho que foi a do Museu do Açude. Ou alguma outra que eu já havia fotografado. Eu já tinha alguma fotografada. Mas a do Museu do Açude, eu me lembro de uma piscina vazia. Quando eu cheguei lá, eu já sabia as piscinas que eu ia fazer e já estava com todas as autorizações. Então, durante cinco dias, eu acordava às cinco horas da manhã e eu chegava nas piscinas às quinze para as seis antes de abrir. E aí, eu chegava lá, fotografava elas vazias. Esse é um novo trabalho, que é uma coisa mais do detalhe, né? Porque, antigamente, eu pegava e fazia uma coisa mais assim, mais da piscina em si, né? Ela toda. E, agora, eu vou mais fragmentando ela, né? Pegando os detalhes das piscinas. Budapeste é conhecida como a cidade das águas. Ela é muito rica em cálcio. Ela é boa para artrite. Então, as pessoas vão lá para tratamento também. Então, durante esses cinco dias, eu fotografei, acho que, cinco complexos de piscinas. E, cada complexo, eu fiz quinze piscinas. Então, eu voltei, assim, com um total de cinquenta e cinco piscinas que eu fotografei. Foi uma loucura. E eu aproveitava e filmava, no qual resultou um vídeo também muito legal, no qual mostra a presença humana. Aí, eu fui para Lisboa. Eu falei, gente, estou na terra do azulejo. Vamos trabalhar com isso, né? E aí, eu comecei a desenhar azulejo, né? Que eu comecei a fazer esses... Isso aqui. Eu comecei a desenhar. Eu sabia que o tamanho do azulejo era 14 por 14 centímetros. E aí, eu peguei... Tem uma fotografia que é exatamente isso. Mais ou menos esse desenho. Eu peguei duas fotos e fiz em cima das fotos um desenho meu de olho mesmo. Não é essa daqui. Está vendo? É uma coisa um pouco parecida. Então, assim, eu levo a fotografia para o azulejo. Quer dizer, com um desenho meu à mão. Então, eu acho isso muito legal. O vídeo tem uma coisa, uma característica interessante, que é onde eu mostro a presença humana. Se você reparar no meu trabalho, eu não tenho a presença humana. Fora um trabalho que foi em Havana, que tem os meninos jogando futebol no campo, numa piscina que virou um campo de futebol. Não é meu. É dos outros. Porque sempre tem a cobrança. Qual vai ser o seu próximo projeto? Eu falei, eu não tenho o meu projeto. São as piscinas. Eu já tive outros objetos. E eu acho que, para um fotógrafo, isso é importante. Você tem que parar de fotografar tudo. Isso, ao meu ver. E focar num trabalho só. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.